Foda né bicho A gente vindo de um título De uma invencibilidade desse tamanho Lamentável a posição que o Atlético se colocou Lamentável Talvez o grande erro Realmente tenha sido dar uma chance ao Tour Talvez Talvez a gente tenha passado por uma ilusão No campeonato paranaense Mas as últimas 4 semanas São assim Completamente loucas Na maneira como o Atlético Ele perdeu o controle total da temporada Repito, o Atlético perdeu o controle total Pode conseguir reconquistar esse controle Mas perdeu Acho que tá na hora de Christian Acho que tá na hora de Arreagada Acho que tá na hora de Espírito Novo Voltar com o Vitor Bueno de alguma maneira Tá na hora de Espírito Novo Tá na hora de Sangue Novo Terence falou né Terence parecia muito satisfeito quando falou que cada jogo vai ser uma luta Vai ser uma luta pra trazer esse Atlético De volta pra temporada Porque parece um Atlético que tá dando a cara a bater assim Os adversários estão vendo o Atlético E é só porrada na cara do Atlético Só porrada